DJ Wagner O DJ que tá mandando pra todas as sapegas Pras gostosas, pras danadas que gostam de fregues Até embaixo, no chão, até embaixo Eu quero ver jogar na tropa sem deixar cair o copão Até embaixo, no chão, até embaixo Quero ver jogar na tropa sem deixar cair o copão Desce a bola gostosa Desce a bola gostosa Desce rebolando do jeito que o pão de gosta Desce a bola gostosa Desce rebolando do jeito que o pão de gosta Desce a bola gostosa E é o louco, eu tinha me tentou E é o louco, a fera voltou A fera voltou, eu tô só calado Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar O DJ que tá mandando pra todas as apegas Pra as gostosas, pras danadas que gostavam de fag Até embaixo, no chão, até embaixo Eu quero ver jogar na tropa sem deixar cair o copão Desce rebola gostosa, desce rebola gostosa Desce rebolando do jeito que o homem gosta Desce rebola gostosa, desce rebola gostosa Desce rebolando do jeito que o homem gosta Desce rebola gostosa, desce rebola gostosa Desce rebolando do jeito que o pão de gosta Desce rebola gostosa, desce rebola gostosa Desce rebolando do jeito que o pão de gosta